Amém, graças e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais de uma vez, Amém, graças e paz, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus diz sobre o compromisso que todos estão tendo, de estar em comunhão com os irmãos, quando nós íamos para cá, e eu não venho para cá para ter um contato só com os irmãos, o compromisso primário é com Deus, amém, certamente a razão é o compromisso primeiro com Deus, mas também é o compromisso seu de estar em comunhão com os irmãos, não é só aqui, é em todos os lugares, aonde quer que você for, amém, unidos com o mesmo amor, olha já, agora saiu, ar, sol, glória a Deus, sol, sol, ar, sol, 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 e aí, agora saiu, acho que só até a tua lá, e aí, sol, nas duas, saiba, saiba, obrigado, o compromisso que nós temos primeiro com Deus, e depois com os nossos irmãos, de andar com os irmãos, não é só aqui dentro da igreja não, em todos os lugares, os primeiros que estamos, eles repartem o pão de casa em casa, amanhã é a nossa setaceira, amanhã nós vamos estar ceando, mas não é só na Santa Ceia que nós nos repartimos, ou seja, temos comunhão, todos os dias, amém, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte, estamos ligados à cabeça, que é Cristo, qual é o que são os seus pés nessa noite, o nome de Jesus, você em casa, entendeu, nós temos uma aliança, uma ligação, Deus nos quer sempre juntos, não separados, Deus nos quer sempre unidos, ou repartir o pão, ou seja, unidos em tudo, amém, e quando fala de pão, você lembra de vida, salém significa casa de pão, a igreja é uma casa de pão, não é uma pararia, o pão pode não ser para todos, mas deveria ser para todos, hoje o pão é vendido a peso, eu sou na época que não se vendia pão a peso, no Brasil, eu sou na época, não é verdadeiro não, calma aí, em 1982, 1983, todo mundo podia viver pão, só que cada dia que se passa, mais escasso está o pão, mais longe da mesa das pessoas está o pão, não o pão da vida, é Cristo, então nós queremos que estávamos repartir este pão também que é Jesus, já que Ele não pode faltar, e Ele não falta, e Ele não faltará, amém, feche os teus olhos, ó pão da vida, nesta noite em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós vamos abrir nosso coração, primeiro para te pedir perdão, Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor Teu povo, perdoa-nos, ó Deus, pela nossa fé determinada, perdoa-nos, ó Deus, por todo tipo de pecado, seja Ele qual for, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, por não colocar o Senhor em primeiro lugar, perdoa-nos, perdoa-nos, ó Senhor, por falar aquilo que não deveríamos falar, perdoa-nos, ó Senhor Deus, por não liberar perdão, por não guardarmos a nossa língua, perdoa-nos, por não levarmos a sério a Tua obra, muitas das vezes, vivemos relaxados, perdoa-nos, Senhor Deus, por não termos o compromisso que deveríamos com o Senhor, e com o nosso irmão, perdoa-nos, ó Senhor Deus, por deixar, muitas das vezes, Senhor Deus, o inimigo, nos bagunçar, fazemos aquilo que Satanás quer, e não aquilo que o Senhor quer, Senhor. Somos seres humanos, e é muito difícil, ser ser humano, somos cheios de falhas, de erros, o Senhor esteve nessa terra como homem, porque o Senhor sabe como é. E o Senhor está fazendo essa oração a Ti, Senhor, para justificar que nós piadamos, nós pecamos, mas para despedir perdão, Senhor. Sermos falhos e pequenos, mas nós temos que lutarmos, meu Deus, contra as nossas falhas, diminuímos o nosso erro, e para que não cresçam em nós. Temos que sermos fiéis a Ti, temos que sermos Jesus como centro de nossas vidas. O Senhor tem que ser em primeiro lugar no nosso coração, não emprestarmos a nossa língua para o inimigo. O Senhor é contra o louco, não podemos louvar, não podemos louvar ladrões, ladrões ou ladrões dos céus. O Senhor contra as facções, as brigas, as discussões, as competas, a Tua Palavra fala que isso é fruto da carne. O Senhor não habita na carnalidade. precisamos ter um compromisso com o Senhor. Ajude-nos, o Deus, adivinhamos este compromisso. Não abandonarmos o Senhor Jesus, o padelas, o padrões, não trocarmos ao Senhor por dinheiro ou pouco, por vantagem nenhuma, Senhor. Não podemos se abandonar, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha visitar nesta noite aqui, as mentiras, as fofocas, as picuinhas, o Senhor encontra tudo isso, meu Deus. a meninice, Senhor. Nos impede de trabalhar, nos impede de crescer. Arranhe a de nós, Senhor Jesus. Toda a nossa meninice. Uma palavra diz que a criança come comida de criança, mas nós somos adultos, nós temos a comida certa. Pai, trabalha na turística, eliminando qualquer tipo, que o Senhor disseram que venha do inimigo, que venha de Satanás. O pastor, neste mistério, levantava pelo Senhor, o desafio, Senhor. Todo o demônio que tentasse se levantar, todos os demônios tentasse se levantar o desafio deles. O nome do Senhor Jesus vai dizer que a igreja é sua, Senhor. e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Eu peço ao Senhor tanto as brechas que nós, como igreja, damos para Satanás. brechas e essas que atrapalham o crescimento, o andar da igreja. que possamos falarmos da vida do irmão, da irmã, que possamos falar do Senhor Jesus. Vem ficarmos lutando para ganhar o pão de cada dia somente. Devemos lutar, parar. Vivemos a Tua vontade, que é estarmos à Tua casa. Não abandoná-la, morremos tudo de almoço, como muito bem está escrito nas Sagradas Escrituras. Nesta igreja, Senhor, não existe diretas. Nesta igreja, sobre o altar, existe diretas. Pois a Tua palavra serve para corrigir. Lá está escrito. Para reivindicar. Para exaltar. E é na Tua palavra que os seus irmãos me dito que as obras de fé mais barriga em mim não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Joga a carnalidade por terra nesta noite, Senhor. Joga a depressão por terra nesta noite, Senhor. Joga por terra a ansiedade nesta noite, Senhor Jesus. O ódio que nós sentimos nos irmãos jogue por terra por Deus. Porque no nosso coração tem que ter alegria, amor e paz. As contendas, lança por terra, Senhor. Porque na igreja tem que prevalecer o amor. E nós não temos que estar aqui por causa de esposo, esposo, irmão, irmã, mas pelo Senhor. Porque o nosso compromisso é com o Senhor. Tua palavra diz, agindo eu, quem, quem dirá. É o Senhor que nós devemos toda honra, toda glória, tudo louvor, Senhor. Não prevaleça as obras das trevas. Não prevaleça as obras de Satanás. Mas a obra do Senhor. que massa a Tua palavra que é fiel e verdadeira, eu digo, abençoa, Senhor, essa reunião nesta noite. E eu sei que só vai acontecer se houver arrependimento do nosso coração. E eu tenho que me arrependermos nos atos e ronhos, arrependermos as minhas falhas e assim, todos nesta igreja da igreja. Sem exceções. Irmãos, olhemos, todos se arrependam agora para não se arrependirem pois não pode ser tarde demais. Essa perdão a Deus. Senhor, meu Deus, amado Pai, venha perdoar-nos. Eu citei alguns tipos de erros, falhas, pecados, que estão ligados à nossa cara. Mas eu sei que não é só esses erros, falhas e pecados que há muitos outros. Eu peço e perdoa aqueles dias que isso tem e aqueles estão que vivem a bênção antes que nós comendemos o nosso dia a dia. Não deixe-nos apontuar sobre as nossas costas a negação no perdão, o pecado, arranque de nós e tudo o mal. Peça perdão a Jesus. Louve essa com Deus nessa noite. Receba-se o nosso louvor na nossa adoração. O nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Amém. A tua grace, o teu amor é tudo o que eu preciso Tua pureza me atrai Tua alegria e minha força Cada dia Pra viver Um dia com o Pai Sinto as águas Tranquilas vozes Cansar E aprender De ti Se a Deus Pogar E os de justiça Continuar Mesmo que as lutas e as tempestades Nessa vida Eu tiver que enfrentar Sei que estás comigo Eu não terei Mal algum Tua luz me guiará Junto as águas Tranquilas vozes Cansar E aprender De ti Ser guiados por carinhos De justiça Ser um Estou A tua graça De saúde Em sua misericórdia Se eu estou A cada dia Ela Me seguirá Junto as águas Junto as águas Tranquilas Vou descansar E aprender De ti Ser guiados por carinhos De justiça Seguro Estou A tua graça Me salvou A tua graça De justiça A tua graça 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 Amém. 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 Eu te amo, eu te amo Ó Senhor Eu te amo, eu te amo Meu Salvador Perdoe nossos pecados Ó Senhor Eu vou pegar o teu nome Por onde eu sou Eu vou decidir virar Até o Senhor voltar Pra buscar os que são seus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Eu te amo, eu te amo Ó Senhor Eu te amo, eu te amo Meu Salvador Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Música A dor no trono E ao morrer Seja o amor Seja a honra Seja a glória Seja a honra Seja a honra Seja a honra Seja o domínio Séculos, séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus E ao morrer E ao morrer Seja a morte Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus E ao morrer Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja a glória Seja o domínio Dos séculos, dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me avanceia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me avanceia por Ti 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Amém 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 Porque tudo que abre é tudo de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que abre é tudo meu coração Necessita amar de Ti Acende a chama, Pai Que uma vez brilhou Vem, Padre, me dá esclarecer O meu que me amou Vem, Padre, me dá esclarecer O meu que me amou Aleluia Então, glória a Deus bem alto Pega na sua vida e graça a espada Nós louvamos, nós agradecemos o nome do Senhor Mas agora é a hora de ouvirmos a voz de Deus Amém? Deus fala com o seu povo através de várias situações Ele já falou através de uma coluna de fumaça no deserto Ele já falou através da boca de um cheque, de um quentinho Uma morrida de baramba Ele já falou de várias maneiras Ele continua falando até os dias atuais Essa noite eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Gênes O Senhor quer falar comigo, quer falar contigo Quer falar com a sua igreja Igreja Como em todas as reuniões Amém? A palavra de hoje não é diferente dos outros dias Continua sendo a mesma palavra Ou seja, a palavra do Senhor Gênes, capítulo de número 22 Gênes Capítulo de número 22 E aconteceu depois dessas coisas Que tentou Deus A Abraão e disse Abraão E ele disse Eis-me aqui E disse Toma agora o teu filho O teu único filho Isaac A quem amas E vai-te da terra De Moriá E ofereça ali um holocausto Sobre uma das montanhas Que eu te tirei Então se levantou Abraão Pela manhã De madrugada E a juntou Ao seu jumento E tomou Consigo Dois dos seus moços E também Isaac Seu filho E vendeu lenha Para o local Abraão se levantou-se E foi ao lugar Que Deus tinha te mostrado Versículo 4 Ao terceiro dia Levantou Abraão Seus olhos E viu o lugar de longe E disse Abraão Seu moço Vocês ficam aqui Juntos com os jumentos Porque eu E o meu filho Iremos até ali E havendo Adorado Nós tornaremos A voltar Até vocês Versículo 6 Tomou Abraão Então falou Isaac Abraão Seu pai E disse Meu pai E ele disse Fala filho Eis-me aqui E ele disse Eis aqui o fogo Eu estou vendo a lenha Mas pai Aonde está o cordeiro Para o holocausto E disse Abraão Ao seu filho Isaac Preocupa não Porque Deus Proverá para si O cordeiro Para o holocausto E assim Isaac E Abraão Caminharam ambos Lado a lado E viram O lugar Que Deus Eles disseram E ficou Abraão ali O altar E pôs Em ordem a lenha Chegou até Isaac Com uma corda O amarrou Pegou Isaac Amarrado E deitou Sobre O altar Que estava Cheia de lenha Versículo 10 E acendeu Abraão A sua mão Tomou Uma navalha Para Embolar O seu filho Para por aí Em nome de Jesus Feche os teus olhos Meu Deus Amado Amado Pai Eu peço Que o Senhor Em nome de Jesus Venha abrir Os nossos olhos Espirituais Para que possamos ver Quanto importante Senhor Deus É dar-nos A tua vontade Em nome de Jesus Senhor Venha falar Conosco Como o Senhor Falou em todas As outras Em nome de Jesus Te peço Te agradeço Amém Versículo 11 Mas o anjo Do Senhor Impratou E disse Dos céus E disse Abraão 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 Fixou-me Os olhos E disse O que queres Eis-me aqui Então Disse O anjo Do Senhor Não estendas A tua mão Sobre o moço E não lhe faça Nada de mal Porquanto agora Sei que temes A Deus E não negares A minha voz O meu mandado Te pedi E você fez Você sumiu Outra morte Levou-se O seu filho O seu único filho Versículo 13 Então levantou Abraão Em seus olhos E olhou E eis Carneiro Detrás dele Travado pelas Suas portas No mate E foi Abraão E tomou Carneiro E ofereceu Em holocausto Em lugar Do seu filho E chamou Abraão Não daqui Em lugar O Senhor Proverá E assim Diz até o dia De hoje Onde o Senhor Se proverá Então o anjo No seu Bradou Abraão Pela segunda Vó Avise Desde os céus E disse Por mim mesmo Jurei Diz o Senhor Por quando Fizesse Essa ação E não negasse Teu filho E o teu Filho Que deverás Se abençoar Grandiosamente Multiplicarei A tua semente Como as estrelas Dos céus E como a areia Que está na praia Próxima ao mar E a tua semente Possuirá Porta Dos seus inimigos E tua semente Seão medita Todas as nações Da terra O quanto Obetecesse A minha voz Então Abraão Tomou o seu moço Juntou o seu filho Foram juntos Para a Perseba E Abraão Aventou Em Perseba Versículo 20 E sucediu Depois dessas coisas Que anunciaram Abraão Dizendo Eis que também Viu para ter Seus filhos E na outra Irmão Us Seu propogê Enquimou o seu irmão E comeu o pai De Arã Amém Glória a Deus Irmãos Isaque Era o primogênito Deus concebeu Esta bênção A Abraão Isaque Representava o culto De Abraão Bateu Isaque Bateu Abraão Falou mal De Isaque Falou mal De Abraão Filho Filho de Abraão Filho de Abraão Filho de Abraão Filho de Abraão Tem problema Mas jamais Pensa Em Filho de Isaac Para entendermos Melhor Só tem duas formas Ou sendo Um pai E mãe Ou examinando Como um pai E uma mãe Se comporta Diante De uma ameaça A seu filho Eu não sou pai Nem mãe Mas eu raciocino Eu tenho sério Eu posso pensar Fazendo análise Do sentimento De um pai De uma mãe Eu falo Para vocês Que O amor De um pai De uma mãe É o amor Mais próximo Do sentimento Mais curto Do amor de Deus Não é igual O amor de Deus Mas é o mais curto Um pai Entra na frente De uma bala Uma mãe Entra na frente De uma bala Para salvar Seu filho Falou mal De um pai Da mãe Também Pode deixar Passar Mas vai Falar mal Dos filhos O filho Pode ser Um dependente Químico Que rejeveu Os conselhos Do pai Da mãe A vida inteira Mas na hora Que a polícia Chega para pegar Ele Essa semana De uma oportunidade De isso O filho Pedófalo Chegue de fós Infantiz No computador A polícia Chegou Foi pegar Ele E veio da mãe Brigar Você podia ter feito Isso Ele não Chorava Dizia Meu filho Eu te amo Meu filho Eu te amo Critique a mãe É fácil Se coloca no lugar dela Examina O que é um pai E uma mãe Aí você vai falar Ela estava certa Estava certa O filho pode estar errado Mas o pai e a mãe Não concordam com ele Ama o filho Quando você era pequeno Se você não tinha enfrentado Muitas outras dificuldades Pensava que eram As maiores Mas não Muitas dificuldades Têm enfrentado Foi com seus pais E com vocês Muitas foram as minhas Quando o filho Que você não pegou A sua mãe Falou mal de fulano Se encradiu Porque falou mal de vocês O filho pode estar errado Que para a mãe Para o pai É um paciente A maioria das vezes Tem exceções Mas eu não vou trabalhar Com elas Para entendermos Abraão Para entendermos Deus E até para entendermos Isaac É só a gente olhar Para o amor de um pai E de uma mãe Se Abraão Perdesse uma perna Não seria legal Nada legal para ele Se Abraão Perdesse os beijos Nascer Também não seria Nada legal para ele Mas se Abraão Perdesse Isaac Sabe o que era Isaac Para Abraão Era tudo Que ele tinha Para Abraão Não tinha nada Mais importante Do que o seu filho Eu quero falar Para você Abraão Conhecia muito bem Deus Repito Abraão Eu conhecia muito bem O seu Deus Quem é você? Quem somos nós? Você me assiste Na internet Eu te faço Essa pergunta também Quem és tu? Você é alguém Que conhece Muito bem O seu Deus Ou você conhece Ele só apenas De ouvir Ele falar O que faz A gente Confiar Em uma pessoa É andarmos Com ela É o conhecer As pessoas Que faz a gente Adquirir No nosso coração Confiança Delas Ah Se ela é uma fulana Primeiro dia Você sai com a minha Ele faz coisa errada Você já coloca lá Para a cabeça É a faixa De confiança E você tem mais um dia Três dias Três dias E vai passando Os dias Os meses Os anos E você vai andando E comete Mesmo que a mesma falha E começa a falhar Sempre que você coloca Para a cabeça Que ele não é uma pessoa boa Que nem vale a pena Estar com ele E você se afasta Quando alguém pergunta Para mim Meus decisões Resiste Eu converso Com ele todos os dias Se ele resistisse Pois ele existe Eu converso Com ele todos os dias Mas para quem Não tem muita fé Eu falo assim Basta você olhar Para minhas atitudes Para minha vida Para quem Me conhece Há muitos anos É fácil entender São mais de Trinta anos Pra entender Jesus Da mesma forma Não me envergonhe Jesus A minha experiência Com o Deus Foi tão forte Porque me fez Ver do jeito Que eu creio Eu acho que Existe prova Maior Da existência De Deus Que você olhar Para uma pessoa E ver que ela Tem convicções Para eles Como Abraão Conheceu Deus Eu também Tive a oportunidade De conhecer Sabe mais? Todos nós Temos esta oportunidade De conhecê-lo E a palavra Deus Falava Conhecermos E prosseguimos E conhecer Quem já leu isso? Você não tem que Só conhecer Deus Mas você precisa Proseguir E conhecer A gente não tem que Conhecer Deus De forma artificial Superficial, né? Você está Em nosso coração Não se enchermos De fé A Bíblia diz Que a fé Vem ouvir E ouvir A palavra de Deus Você é conseguido Pode ter Os privilégios De fé Por que que eu digo Que Abraão Tinha muita fé? Nós vemos agora Abraão Falou pro filho Nós vamos subir Mas nós vamos Descer também Repito Abraão Falou pro filho Nós vamos subir Nós vamos descer também Mas pai O filho Pergunta pro pai Eu estou vendo isso Eu estou vendo aquilo Mas cadê O que o senhor Vai apresentar? Um animal Deus proverá Olha a confiança Eu não sei O que passava Na cabeça dele Será que ele pensava Assim Ah Eu posso Imolar meu filho Mas Deus pode Fazê-lo voltar A vida Sabe o que passou Isso a mente dele? Olha que coisa De louca Sabe o que ele Pensou nisso? Deus mandou Eu conheço ele Será que eu vou Chegar e enfiar A faca No meu filho? Mas ele vai Recitar novamente? Eu acho que não Acho que eu não Pessoa assim não Acho que não A própria palavra É entender que Ele sabia que Deus Existe um outro meio Às vezes Na nossa vida É assim A gente passa Com dificuldades E a gente Até planeja Na nossa mente Um meio Uma solução Eu vou fazer assim Eu vou escapar Dessa batalha Mas vai chegando Uma hora Que você olha E fala Puxa Na verdade Eu não encontrei Meio Não encontrei Solução Porque assim Você tem situações Na nossa vida Em momentos difíceis Que a gente olha E presta Vai bem A pessoa não tem Dei de sair Você está enrolado Mas Deus sempre Tem um meio Nesse texto Você pega Vê Abraão Subindo Ele levanta Eu vou falar Uma linguagem A bem popular Eu gosto de explicar De um jeito Que vocês entendem Ele pega aquela faca E levanta mesmo Para enfiar o filho A Bíblia está cheia de coisa Não, mas desse jeito Ele pega a faca Para enfiar o filho Vou falar uma linguagem Para você entender Aí a voz Para Para tudo Você tenta fazer mal E olha Vou falar um pouquinho De Isaac Ficou quietinho Ele ficou igual A Jesus da Cris do Calvário Arrepiei Vou falar agora Isaac A representação Mais profunda Na Bíblia De Jesus Mais profunda Na Bíblia Para mentar Como vencer Da palavra Tudo na Bíblia Aponta a Cristo Mas Isaac Em especial A solução Para o mundo Não seria Isaac Mas estava Mas estava apontando Que alguém Ia ter que me fazer isso Morrer Para perdoar Pecados E esse Isaac Que vive da Silva Que vive da Silva Junto com Abraão Abraão Vim branco Por ter Deus Junto com Abraão E o seu filho E o seu filho Também Você está pronto Para dar o seu Isaac Para Deus Eu já vi campanhas Campanha financeira Não é campanha Toma cuidado Toma cuidado Principalmente Quem começa Na fé De fogo Fica louco Ai meu Deus Só vou lá Na campanha Vou dar todo O meu dia Que tem Eu vou levar Mais um fogo Eu vou ver Minha chamadeira Minha televisão Não entra Por essa Se quiser dar O problema é seu Já foi pago Com preço Na vida E o que eu vou Sem pagar mais Nada Agora é vaga Eu já vi Que eu conheço Assim Dá o seu Isaac Isaac Para Abraão Era tudo Eu vou lá Para a palavra Que diz Que Deus Não quer Sacrifício Ele quer Obediência E agora Eu volto Para Abraão Isaac Essa mesma Palavra Se encaixa Porque O próprio Deus fala Com Abraão Agora sim Eu te vejo De um jeito Diferente Eu vejo Que você Confira em mim Abraão Deus fala Com Abraão Olha que legal Deus fala Agora eu vejo Confira Se você Confira Repita O primeiro Não quer Sacrifício Mas ele quer Obediência Ele saberá Obedecer Do que Sacrificais Na palavra Do Senhor Mas mesmo Assim Muitas pessoas Estão aí Lançando Sacrifícios Até a Deus É tão fácil Vim aqui na frente Sacrificar Uma nota De dez reais Até de cem reais E eu vou Mais além É tão fácil Você pegar Todo o seu salário Trazer aqui na frente É fácil Quando você Tem na sua cabeça Que Deus É uma moeda De troca Você vai dar aquilo E Deus vai te dar Muito mais Porque é assim Que se inseram Os lugares E a pessoa Começa a crer Tanto Nas pessoas Esquece De crer Em quem? Em Deus Mas por que Que as pessoas Acreditam nisso? Porque não Conheceram No profundo Deus Porque se você Conhece Deus No profundo Você entende Que Deus Não precisa De seu dinheiro Você Ele precisa De Deus O que Deus Mostra pra nós Com a história De Abraão É que nós Temos que dar O nosso melhor Para ele E quando a gente Dá o nosso melhor Para ele A Bíblia Dá pra dizer Mas na verdade É o mais que isso O melhor Que Abraão Podia dar A Deus Não era Isaac Era Mostrar Confiança E verdade É Deus Você consegue Entender? Abraão Não dá O melhor Meu melhor Mas não sabe O Isaac Não O melhor Que Abraão Pudesse dar A Deus Era a obediência Ele obedece A Deus Ele ouve E não murmura Se o patrão Chama atenção Você vai Bate a boca Por ele Não é? Errado A carta A carta A carta O pastor O pastor falou Está na palavra Bate A carta É melhor Obedecer Do que Sacrificar Deus Deus falou Abraão 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 Não Mas Deus Ele poderia ter feito isso Eu acho que eu faria Eu acho que você faria A gente sempre tem uma pergunta Para fazer Mas Deus Não pode ser O pai Mas por que não Mas por que Deus Abraão Não Abraão Fechou a boca Obedecer Eu quero dizer Para você Que Deus Quer O bem melhor Nesta noite Mas eu quero Que ir ao pé E o bem A sair amanhã Você saia Desse lugar Saber que não é Só nessa noite Não Por toda a sua vida O melhor Tem que ser Do Senhor O melhor Que você pode Oferecer Para Deus Não é o seu dinheiro Sinto muito Ah, sou querudinho Da minha oferta Jesus fala isso Para os fariseus Ele fala Ah, dizia Continua fazendo isso Ele não fala Mas Está na época da graça O fariseu Não dizia Não fala nada disso Tem um monte de bocó Que fala por aí Que no tempo de semana Jesus na graça Ele fala Ó Múltiplo de semana Eu falo a mesma coisa Múltiplo de semana Está me chamando de bocó Passou Chama de bocó Você ama muito O seu dinheiro Você acha que 10% é seu Quando na verdade Não é 10% Que é de Deus Tudo que você tem Que é de Deus Você tem cachorro Quem é que tem cachorro Levanta a mão Eu Não tem Matou cachorro Morreu Você tem um cachorro Você tem um cachorro As pulgas Do seu cachorro Não são do seu cachorro Se o seu cachorro É seu As pulgas Do seu cachorro É de Deus Só para você entender Tudo que nós temos Perder-se a Deus Queridos Tudo Estratégia do demônio moderno Vou falar contra o dízimo Por que? A igreja não vive só de ofertas Bom, dá para viver Só fazer com que algumas seitas Uma lavagem cerebral Na mente das pessoas Porque elas dão muito mais Do que o dízimo Com meus irmãos Porque mais de 30 anos No evangelho Eu trabalho com comunicação Eu gravo Comerciais Eu já participei De tantas reuniões Com tantos tipos de pessoas Líderes Irmãos Eu conheço pessoas Que não conhecem a verdade Que devem conhecer Que não conhecem a verdade Que passaram a elas Quando eu abri o coração De Jesus Eu pensei a Bíblia No jeito que me ensinaram Mas um tempo Põe a gosto E eu pensei a Bíblia No jeito que eu tinha que conhecer E eu descobri Que a igreja me ensinou Mas não era só aquilo Que a igreja me ensinou Era muito mais do que aquilo E eu descobri Que a igreja me ensinou Fazer coisas Que eram contra a palavra De Deus, irmãos A Bíblia, parabéns Sereis a verdade E a verdade E a verdade E os libertários Já aconteceu isso com você Você está na igreja Hoje E você tem uma mente Que é assim Diferente Para conhecer a verdade Você lembra Poxa Que amigo Mandava fazer isso A vida E aquilo Era outra palavra Deus não quer você Pela metade Não convide Deus Para passar uma noite Somente Em uma parte Da sua vida Imagina Você vai na casa De alguém E a pessoa Fala assim Você só pode ficar Na sala Aí você vai ficar Uma semana Só na sala É bom você sentir Verdade Você pode ir No banheiro Sei lá Sei lá Pela geladeira Tomar água Né Deus quer viver Livre na sua vida Ele não quer ser bloqueado Com você Não O que bloqueia Deus Através do pecado Irmãos Deus não quer ficar Onde tem pecado Quero o seu melhor Obedecer a Deus Ele ouviu Obedeceu Esteja disposto A obedecer O que vem primeiro Na sua vida Sabe São jogos Sabe Vem a Netflix Eu estou Sendo coisas Tão absurdas Mas é verdade Tem pessoas Que terem dado Mais valor Aos jogos Desde que na igreja Para estar jogando De um amigo Deixa de vir A casa do céu Para ficar Sendo Netflix O que é Que se mais Importando Na tua vida Será que é O namorado A namorada A esposa A esposa Desde que a igreja Porque é de namorado A esposa Peraí cara Salvação Individual Você está Com dois deitados E uma cama Está lá Marino fica E a esposa sobe Esposa fiel A Deus sobe Marino e fiel Ficam Sabe o que vai Sober no céu Quem obedecer A Deus O que tem Falado mais forte Na tua vida Sabe o que é O pecado Da mentira Da sexualidade Qual é o pecado Meus irmãos Que está Interando Na tua vida Que está Impedindo Você De falar Para Deus Assim Deus Eu te obedeço Eu quero fazer Uma pergunta Para os irmãos Eu estou fora Da Bíblia Estou fora Da escritura Vocês acham Que eu estou certo Do que estou falando Estou certo De base na palavra Então acata Espíritos Abraão Como eu e você Poderia ter falado Não para Deus Mas graças a Deus Que ele não falou Quando a gente Obedece Sabe o que acontece Acontece O que aconteceu Para Abraão Que ele ia Ativar uma pessoa Conhecida Nessa terra Deus Ele ia Abençoar Todas as gerações Por intermédio Sangue de Jesus Cristo As bênçãos De Abraão Chegam até nós hoje Repita comigo O bem-viência E gerar bênção Por outro lado Se você Desobedece Você vai Estar colhendo Uma opção Amém? Você pode Dão glória a Deus Desta noite Em nome de Jesus Gênesis capítulo 18 18 Versículo de número 10 Nós vamos ler 10, 11, 12, 13, 14 Gênesis 18, versículo de número 10 E disse, certamente tornarei a ti Pois este tempo da vida Eis que saia a tua mulher Será um filho E ouviu Sara a porta da tenda Que estava atrás dele E era Abraão e Sara já velhos E adiantados em idade Já Sara havia cessado O costume das mulheres Versículo de número 12 Assim, pois, viu Se Sara consigo dizer Ele ainda benete Depois de haver envelhecido Sendo também O meu senhor já velho Isso aqui só Ajuda você a entender Que Abraão realmente amava a Deus Abraão não poderia jamais Pela lógica Ter filho Está vendo aí? E ele pede tanto a Deus Algo que Deus agora fala Sacrifica-me Foi isso E estava muito entendendo A igreja Sacrifica-me Sacrifica-me Você lembra? Então pede teu filho Coloque-o lá A igreja depois Sacrifica-me Você imagina algo E você quer tanto E você não pode ter Quando acontece milagre No caminho que você tem E você vê aquilo Que você conquistou Muita luta Correndo risco De desfazer Você corre e te perder Pera aí gente Isaac não era Um neném de Dez dias Isaac já era um moço Imagina Abraão já tinha Pego o que? Amor ao filho E agora Ele sabia que o filho Estava ali Que era um milagre de Deus Ele estava próximo A perder aquele filho Tem que ser muito Amor de Deus mesmo E como que ele se tornou Um homem de Deus Mesmo Obedecendo Como que nós Nos tornamos homens Como que as mulheres Se tornamos mulheres De Deus Obedecendo Se nós pensamos Se eu me lembro Sábados Jesus falando Nas escrituras Quem é realmente Aquele Que é verdadeiro Meu Deus Falou lá Em Salmos Quem é o verdadeiro Quem é que é verdadeiro Realmente Aquele que ouve Aquele que pratica Aquele que é A minha obediência Lembra? Então queridos Não vamos Sermos Somente Ouvintes Da palavra de Deus Mas Praticantes Também Se ao tempo Dessa Você sair daqui Pensando Que esta palavra É pra incentivar A você Andar corretamente Com Deus Eu quero dizer pra você Que é mais do que isso Essa palavra É pra mostrar pra você O quanto Deus Te ama Porque como eu disse Esta trajetória Aponta pra Jesus Para não pensar Como que é a história De Abraão E de Deus São iguais Abraão Abraão tem Dar o seu filho De início A gente Beija Mas na verdade Não Você vai ver Que Abraão Deu o que? Obediência Ele ouviu A voz de Deus Mas parece Uma história Do pai É Dar o seu filho Lembra que eu disse Que Isaac Aponta pra Cristo Deus Está o melhor Que ele tinha Por amor a nós Só está confirmado Que o seu irmão Não vale nada não Isso aí Está confirmado Que nós Não valemos nada Quem aqui Acha que é bom? Até o pessoal Melhor desse mundo Meu irmão Pode que ele Dê a razão Na hora da rádio Pois Pode que é um assassino Pastores Está cheio deles Alme Celeste A gente vê Muita história Do cara Que matava Roubava Aceita Jesus E muda de vida A Bíblia fala Pra gente tomar cuidado Com o velho homem Porque o velho homem Pode voltar a nascer Vai lá e bate Na cara do pastor Faça sua goleita Vai lá e mexe Na ovelha Ele pode perder A cabeça E é assim Que começa a história Desde muitos líderes Homens fiéis a Deus Mexeram com eles Até se aquietaram Mas mexeram Com outras ovelhas Ele pirou Uma vez Eu pedi a razão Por amor a ovelhas Uma não Acho que algumas Um rapaz Que era membro da igreja E ele se diz Que houve E ele não se contentava De jeito nenhum Em ver a igreja De portas abertas Ele passava aqui Parava do lado de fora E ficava falando Se a igreja vai fechar as portas Ele chegou A entrar aqui Na igreja E na hora da oração Ele ficava Orança E ele orava Se a igreja vai fechar as portas Ele faz a oração Contrária Ele começou E ele não deu jeito E todo mundo Cada igreja Todo dia ele passava Eu falava com as pessoas Para mim e mãe aqui Um dia Eu ouvi Com os meus próprios olhos Aqui do lado Era um barranco Eu peguei E ele pelo pescoço Falei A liberação Fala mais mal Nessa igreja A partir do dia Você está proibido De ir pro alcalde Nas ovelhas A ser boia Olha Não temer de homem Falei Só temo a Deus Ele não estava Mais sério na época Ele era parrudo Forte Tomava uns Um branco Misturava com a água Não sei o que era aquilo Falei Olha Eu vou perguntar pra ele O que era aquilo Era bom Porque ele tinha disposição Andava Era da disposição Pra ele Eu pergunto pra ele Hoje é meu amigo Ele pediu desculpa O pastor Queria te pedir desculpa Mas o garotão Ele falou Eu não tenho medo De homem nenhum Era um garotão A religião toda Aperto Ver naquela cena Eu falei A partir de hoje Você não vai passar Mais no prazer E se você Não deu outra Eu falei Bem Eu falei A justiça É o nome de Jesus Mas carne É na mão mesmo Comer isso mesmo Tinha deixado Uma polícia pra ele Mas é o que eu disse Tocou em mim É uma coisa Tocou nas minhas orelhas Tocou na mãe É uma coisa Tocou no pai Mas toca no filho Você vê Até o abuso animal É assim Tá lavado O seu miserrim Toca no miserrim Você vê Ele nunca mais Passou na hora Até hoje É meu amigo Mas nem passa Mais na frente Da igreja Acho que já costumou Estão passando Do outro lado Que não passou Mais na igreja Daqui a mais ou menos Uns seis anos Que ele Encontrou comigo Próxima Onde eu vi adulto Gostei Gostei Correndo Rápido Rápido Muito rápido Poxa Que desculpa Tá namorando Amor Porque as pessoas Amor É uma coisa Muito importante Namorando Na época Eu estava namorando Agora chega Eu estou até casado Poxa Checa na época Temos bons Aí Foi mal Você sempre Uma gente boa Amém Meu irmão Tá de boa O amor Deus Contra com ele Os irmãos Deu na rua E se fala Do senhor Eu também Gosto de dele E gosto mesmo Quando ele Perdoa Ele O jogo Muita Mas quando ele Prestou a vida Deprimiu Gente E estava tentando Fechar essa porta Que é muito louco Que é muito louco Então toca No sábio Mas não toca Nas ovelhas Toca no pai Na mãe Mas não toca Nas ovelhas Um dia aconteceu Com a sua Estava na rua E alguém chegou Para falar A mão da sua É topia Gente Pelo amor Agora eu estou sabendo Só ouça Eu Quando sou mal De mim Eu falei Irmã 17 eu sou O que você vai fazer Para ela Falar mal De ela Em vez de orar Para ela Você está sentado Com alguém E falava mal De você Eu falei Irmã Cuidado Da Bíblia Ela falava Pô cara Você tem um anjo Que corta a língua Falei 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 Aí que ela falava Mais mal ainda Essa hora Eu reclamando E eu rasgando Ela Estou com raio Nunca mais Agora vão conversar Comigo Pode falar De mim Irmã Não toca Nas minhas ovelhas Não E quando eu Tive Autógrafo Nas minhas ovelhas Eu senti Que eu estou De compasso Mas eu sei Que vocês Não são Meus Essa certeza Tanto vocês Como eu Sou Ovelha Vocês também São ovelhas O meu pastor Só que eu tenho Que cuidar de vocês Como se vocês Fossem Meus filhos Minhas filhas É até difícil De chamar vocês De filho De filho É difícil Para mim Porque eu sei Que eu não sou Pai de vocês Mas eu tenho Que tratar de vocês Com esse homem Eu tenho que cuidar Da igreja Com esse homem Ah ela é pequena Imagina Pequena Já dá Dante carmagem O que é uma igreja Igreja Para ser pastor E vai para a caverna Agora pequenininha Jesus do céu E olha Que demoram Agora imagina Uma igreja Igreja O que é uma igreja Com mais Será Mil pessoas Cinco mil pessoas Na semana O que deve ser A vida Na cabeça Do seu pastor Os pastores Precisam De pessoas Qual que era O nome O sucessor De Moisés Pois é Façam os precisos De pessoas Como eu dizia Ele falava Por Moisés Alguns estudiosos Dizem que Moisés Tinha dificuldade Na comunicação De falar Aí Josué Falava por ele Tanto é que ele ficou Com a sucessão E não foi a terra Moisés Ele é tudo na terra Prometida Mas o Senhor Ele não Amém? Então nós temos Que estarmos Com Deus Levando Deus A sério Nós temos que estar Na igreja Ajudando a igreja De que maneira Obedecendo a Deus Para ele Já prosperar Nessa palavra Nós vamos ver isso Alguém que amava Tanto Seu filho Mas amou a Deus Acima de todas as coisas Ao ponto de Dar o seu filho Por um tempo Mas a gente Aprende com isso Que Deus não queria os filhos Deus queria a obediência Talvez você falasse Eu vou Dar uma oferta De 100 reais De 500 reais Pode dar Mas Deus quer mais Do que a oferta Ele quer a obediência A sua obediência Volta a falar É muito fácil Chegar aqui na frente Prazer Um valor altíssimo Lá nos Estados Unidos Empresários Me desculpa Os empresários americanos O pessoal lá Estava mandando Coraçõezinhas Estão participando De lá Eu gosto de ver isso Dá glória a Deus Irmãos Lá A gente não ouve Dão glória a Deus Mas eles manifestam Com coraçãozinhos Glória a Deus Irmãos Nós Estados Unidos Não eles empresários São clientes não Mas eles conhecem a palavra As esposas são cristãs Sabe o que eles fazem? Dá o dinheiro deles Tiram o dízimo da empresa E faz Leva pra igreja Fala Passou Que eu que mandei Ainda fora Ainda Que eu mandei O dízimo E sabe o que Deus faz? Abençoa os Estados Unidos Cada vez mais Abençado Mais próximo Só que O dízimo Não salva A oferta Não salva O que é que é Dindo você Se abençoar De quanto você está Na terra? E não ser salvo Né? Então vou falar Como Jesus falou Olha filho Seja fiéis Ao Senhor Ele fala Não diz A oferta Né? Mas vou falar De outra maneira Vou falar Como Jesus Mas não vou falar De dízimo A oferta Eu vou falar Da presença Seja fiéis A Deus Com a presença De vocês Neste lugar Mas quais outras coisas Também? Amém? Os dízimos Com as ofertas Com as minhas escrituras E mais do que isso Não é obediência Ao Senhor Porque a obediência Repita para mim O gera Eleção Amém? Se fosse você Que recebisse Essa ordem de Deus Dá para imaginar Como que seria Quando Deus fala Para Abraão Ele lembra De Isaac A cena Todo dia Mostra para Isaac Se Deus pede Que você Ama mais Nessa terra Talvez você Fala Minha mãe Minha irmã Minha esposa Minha sobrinha Meu pai Meu primo Meu filho Minha filha Né? Se coloca No lugar De Abraão Não foi fácil Gente Não foi fácil Olha para Caio É uma mentira Não é fácil Deus queria De Abraão Não era um filho Eu entendi Que era um filho Deus queria Obedir-se Não é fácil Você pegar Um filho Um pai Uma mãe Não é fácil Para morrer Para você Provar Que você Ama O seu Deus Essa é a imaginação Vocês estão entendendo O raciocínio? Essa é a mentalidade De Abraão Mas lá na frente Abraão vai entender E nós Hoje aqui Entendemos também Que Deus Queria De Abraão Não era Isaac Era obediência Ou seja Não é fácil Ser obediente Para os céus Não é fácil Sermos Obedientes A Deus Eu quero que você Saia daqui Pensando Que Deus É minha mãe Deus Não foi fácil Para ele Entere a Jesus Aquilo que é O natural Para ele Você nunca vai Se comparar A Deus Ou seja O que ele fez Ele diz Jesus O que você pode Fazer para falar A Deus Não é fácil Não A única coisa Que você pode Se aproximar De longe É na humilde Se obedecerem Não é fácil Se a Bíblia Falar para não Falar mentira Não pode falar mentira É sério Se ela Falar para não Falar palavrão Não pode falar palavrão Não pode entregar A língua para o inimigo Não pode falar palavrão Se a Bíblia fala para não Sai pegando Ser violeta A gente não pode fazer isso Se a Bíblia fala Que a gente não pode Falar mal O irmão Da irmã A gente também não pode fazer isso Se a palavra Se a Bíblia fala Para olhar para Jesus E se de frente Para a gente Deixar tudo O que você trabalha Sendo Jesus De nada E não é fácil Fazer isso Qual é o Isaac Que você me oferece A Deus Nesta noite Sabendo que o mais Importante De todos eles É a obediência Mas além de você Obedecer o Senhor O que você pode fazer Mais coisa Não há bênção Sem obediência Não há bênção Sem obediência O que você pode Parar de fazer Você tem cometido Qual erro Qual falha Qual é o pecado Que você tem cometido Que tem te afastado De Deus Deus nesta noite Te chama para isso Para você Falar se está aqui Esse pecado Eu quero deixar Deus por amor ao Senhor Toma posse Dessa palavra Eu falo isso ali Em primeiro lugar Eu tenho que tomar posse Dessa palavra Hoje Neste Hoje é no meio Na sábado Hoje é sábado Dia 12 De novembro Mas toma posse Dessa palavra Para a vida inteira Todos os dias Deus tem que estar Em primeiro lugar Na tua vida Amém Jeremias capítulo Número 2 Jeremias Capítulo Número 2 Jeremias capítulo Número 2 Versículo 13 Amém Que acha da glória a Deus Jeremias capítulo Número 2 Versículo 13 Vê para a gente Voz alta Irmã Sula Jeremias 2 13 Vê para a gente Vê para a gente Voz alta Irmã Jasmin Meu povo Amém 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 Tanta gente Tanta gente Tanta gente Que abandonaram Deus Por tantas coisas E mais uma vez Voz alta Ó O meu povo O meu povo Fez duas maldades A mim Deixado Nasceu Adorado Os irmãos Cadavos Esses testes Esses testes As contas E não Refeitas Amém O meu povo A vida está falando de quem? Do ímpio O meu povo De quem é servo de Deus O que é que você entendeu Esse texto? Explica para a gente Para aqueles que se esperavam Vão testemunhar O Senhor Vão testemunhar O que é que ele é Para aqueles que se esperavam A pregação E a eternidade Eles não Pegaram isso E tomaram Amém Olha essa passagem Deus te deu A oportunidade de servir Então silva Não seja parte Daqueles que o Senhor está falando Que deixaram o inimigo E tu olhar as suas costas Esmagar as suas águas Fazer as suas águas Sabia se falar E a água Olha esse detalhe Esta é a hora Este santo lugar Esta é a hora Irmãos Para a gente aprender A não deixar Deus por nada A não abandonar O Senhor Jesus Com ninguém Essa palavra É para isso Para fazer a gente entender Que Deus é maravilhoso O que você tem Mostrado nesta palavra Isso Deus Ele é maravilhoso Não troca ele por nada Obedeça a ele Obedeça a sua palavra Não faça parte Do time que abandonou o Senhor E que não vai entrar nos céus Para a gente Encerrar Salmos 37 Deus é maravilhoso Você tem que sair daqui Saber disso Abraão consegue ver isso E consegue passar para nós Isso Que vai a pena confiar no Senhor Enche da glória a Deus Salmos 37 Versículos 4 e 5 Agora está forte Forra lá fora Aleluia Quem ajuda agora é Deus E para a gente Voz alta Da minha mulher Amém 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 é se esforçar para ter Deus na tua vida. A mensagem desta noite é para isso, meus irmãos. Eu quero que você se esforce para amar a Deus mais do que você já morreu, que eu disse hoje. Se esforce para obedecer, porque não é fácil obedecer. E a Bíblia diz mais, para deitar no Senhor, e ela diz mais, para confiar no Senhor, ela diz mais, se a gente fizer isso, ele considerar o que deseja, teu coração. Confia no Senhor, entrega o teu caro no Senhor, ou confia nele, ele tudo fará. O impossível existe para quem não tem Jesus. Para quem não tem Jesus, não existe seu nome, meus irmãos. Mas para quem tem Jesus, até a morte tem sido ao bravo. Ela tem que devolver. Morreu, vive de novo. E se é possível, tome. Mas é possível para Deus. Coloque-se aos seus pés essa noite no nome de Jesus. Ame-se Deus. E quando o garoto amava a leite moça, com o prazer que eu tinha, eu subi para casa, tomando leite moça. Eu estava mais umas 17 minutos de chegar em casa. Eu saia de minha casa, até na minha casa, 17 minutos. Eu não abro. E eu comprava, quando eu tinha dinheiro, leite moça. E eu furava, todos os dias. Eu ficava até a marca, acho que até hoje. Então, que eu fiz isso. Os senhores vieram galinhas em cima do muro, eu parti geladinho, aí furava, saia aquele caldinho. Acharam que é uma peca, né, de coisa gostosa, né? Escorri, não é? Não, não deu o ferro. Não chegou. E eu subia, tomando aquele leite moça. O tempo pro lado da cabelo vai dar certo. Chega, 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 cara, com a última noite. Eu gostava demais dele, de vocês. Foi demais que daqui a pouquinho ficava lá o cara com raiva. Que sobrava. E aí, então, o que é que você faça, meus irmãos? Vocês vêm abrindo o coração de vocês para Deus. O máximo. Isso que eu não passar para vocês, primeiro é para mim, irmãos. E o que que abriu o coração para o seu máximo é deixar de lado tudo aquilo que é errado que a gente faz. Amém? Para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Foca, Deus. Foca. Abra o dinheiro. Podia ter falado, não, meu filho, não. Igual faz o pai ou a mãe, meu filho, não. Aí, se ele obedeceu, ele amava tanto a Deus, ele confiava tanto no Senhor. Feche seus olhos. Vamos ensinar. Pai, que te peça no nome de Jesus que esta palavra não saia de nós. Trava estruturada em nós. Volada em nós. Que a gente venha amar o céu sobre todas as coisas. Que a gente venha fazer o que a gente está fazendo com o Senhor e ainda mais as outras coisas também. Se eu venha receber de nós, Senhor Deus, o nosso Isaac nesta noite. Nome de Jesus. Não é fácil, Pai. Por isso, eu te peço, ajude-nos. Bloqueando nossa mente. Bloqueando o Senhor no nosso ouvido. Porque eu sei que Satanás vai falar. Não, você é doido. Vai entregar seu Isaac. Quantos pensamentos devem ter perturbado a mente daquele homem até chegar aquele momento. Mas o mesmo é que a gente só bloqueou, Senhor Deus. Só vem nos bloquear também. Isso é para que a gente possa, mesmo assim, fazer-se cumprir aquilo que diz o Senhor. Em nome de Jesus. Sua obediência é que o Senhor quer, Senhor. Obediência é da luz a Ti. Em nome de Jesus. Aí eu te dou em nós. A gente vai deixar de lado. Eu quero que ele, em nome de Jesus, que eu estivei em nós, a minha irmã, vai deixar de lado aquilo que é contra a tua vontade, Senhor. Para te servir, para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora é com vocês. Agora eu passo a bola para vocês. Amém? Você de Deus. Breve virá. Jesus breve virá, Jesus. E vai te levar para perto dele. Pode ser estudou aqui. Tem problema. É melhor que você estivou aqui. Porque eu vivi até a cidade de estudou. É melhor que você estivou aqui. Amém? Pode ser chamado de bobo, por não tomar as duas semanas. Ser espiritual. Mas não tem problema. Melhor ser visto como bobo nessa terra do que ir para o inferno como um esquerdão. Como uma espertona. Amém? Aquilo que Deus falou para você não fazer, não faça. Ontem eu ouvi um negócio que eu esqueci o nome. Será cinismo? Acho que é cinismo. Tem um nome que a pessoa fala para você. Você ouve, mas você contraria aquilo que ela falou. E você prevalece, prevalece na sua mente, é o que você quer que seja. É cinismo. Esse nome se dá. Você ouve a verdade, mas você não quer aceitar a verdade. E você coloca na tua mente que a verdade é mentira. Que tem que prevalecer o que você quer, não o que Deus quer. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso, não vai entender o que eu vou passar. Não, tem um outro nome, cinismo, é um nome diferente. É quando a gente começa, você sabe que tem que fazer algo, mas você é contra aquilo, então você faz a verdade se tornar uma mentira. Você sustenta aquilo que é mentira na sua mente como verdade. Tem um bom para isso, eu não sei falar agora. Mas enfim, não rejeite as vontades de Deus não para fazer a tua vontade. Amém? Que prevaleça a vontade de Deus na tua vida. O homem de Jesus. Vamos ao Senhor com as suas palavras nesta noite. Pode-se acertar, espera que essa palavra tenha descocado. O que eu previ nesta noite, aquilo que o Senhor me entregou, amém? A palavra do Senhor. Vou fugir da palavra uma vez? Desses anos todos que você está aqui comigo, não fugir da palavra, irmãos? Não fugir, eu previ um outro evangelho. Não quero. que uma palavra me basta. Jesus estava falando dos discípulos. Era uma igreja grande. Se eu não me engano, era quase 80 pessoas da igreja de Jesus. E também quando eu ouvi falar algo mais brando, isso começava a satisfiar Jesus e deixar Jesus de lado. Jesus olha para os poucos que ficam, e fazemos o que é junto com eles. Não, Jesus. Ele fala, há um homem levanta a voz e diz, para onde nós vemos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Irmãos, vamos ser este homem que não abandona Jesus por nada, porque só em Jesus a vida é eterna. Amém? Dovado seja o nome do Senhor. Vamos ofertar a casa de Deus, vamos entregar o nosso dízimo também. Amém? Quando nós ofertamos, eu não gosto de falar de dízimo oferta, não. Mas eu vou falar hoje. Quando a gente dizia, mas queridos, de oferta, há algumas pessoas que a concepção está ajudando o pastor, ajudando a igreja. Amém? Aprenda a conhecê-lo. Eu tenho horror, eu tenho raiva de ouvir a palavra. Eu vou te ajudar, pastor. Eu vou ajudar o Senhor na igreja. Eu vou ter uma raiva dessa palavra. Porque se alguém está me ajudando, parece que a igreja é minha, né? Mas a igreja não é minha, é do Senhor. Peraí, se a igreja não é minha, é do Senhor, eu posso chegar para Deus, falar para Deus, eu vou te ajudar, Deus? Quem sou eu que vai ajudar a Deus? Somos nós e que somos ajudados por Deus. Amém? As pessoas distorcem, mas a gente entrega o nosso dízimo, a gente não está dando o que é nosso, não. Nós estamos dando o que é do Senhor. Mas não é só os 10% que eu mereço a água, porque eu mereço a água. E tem um propósito nisso. Tem espiritual para Deus e tem outro propósito terreno para o pastor que é o líder da igreja. Para Deus, é o mediência, né? para o pastor que ele sabe que com o dízimo ele consegue pagar a escola da igreja, ele consegue lançar alguma visão, algum projeto. É muito fácil viver nessa igreja pequenininha, quantas pessoas tem aqui? Agora, para para pensar, todo mundo que está aqui é de serista nessa igreja. De verdade, para para pensar, sabe todo mundo que está aqui nessa noite de cima? Sabe todo mundo que está na igreja, caverna, você acha que não vier hoje em cima? Sabe todo mundo? Não. A verdade é que não. E eu não vou cuidar de ninguém, eu não vou cuidar de ninguém não, só em cima. Já que a gente subiu o ponto, pregou, tocou, pegou o lugar da igreja, nunca desigou, nunca ofertou. Mas agora, como líder humano, eu digo uma coisa, não quer desimar não desima, não. Mas entenda, se não existem esses sinistros nesse lugar, essa porta não está ali aberta. Se Deus não levantasse, às vezes, pessoas de fora vão levantar essa casa. Entregando o seu dízimo, essa porta não estaria aberta, gente. O mínimo de quem é contra, por exemplo, o dízimo, a oferta, é entender que tem que respeitar o sangue das pessoas, que é levado à frente. Então, eu quero dizer para você, irmãos, quando você devolve o Senhor, Deus te abençoa, quando você oferta a casa, Deus te abençoa, não pare de fazer essas coisas não. Amém? Faça de tudo o seu coração. Vamos orar, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor, obedeiros, amado Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos ofertar e desimar a tua casa. Diga, Senhor Deus, cada pessoa que está neste lugar, repreenda-se, Deus, com a ação e a ação do inferno contra a vida deles. Abençoe-os, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Traga a sua oferta nesta noite, traga também o seu dízimo desta noite, irmão de Jesus, se você não tiver, não tem problema, hoje eu não tenho, Deus sabe, amém? Não é para você ficar triste, amém, queridos? A gente fica, né? A gente fica, mas não é para ficar triste, irmãos. Se você não tem problema, se alega no Senhor, a glória a Deus, porque a bênção é para você também. Ah, mas eu quero muito abençoar a casa de Deus para ela crescer, calma, bater para todas as coisas, amém? A gente abençoa, não é dando o dinheiro, é a intenção, né, que faz a bênção da sua casa de Deus. Amém? Vamos falar assim, o meu Deus amado Pai, eu peço a Deus visitar as pessoas que estão nos assistindo nesta noite e que desejaram afetar a casa de Deus. Visite-os, abençoe-os, em nome de Jesus, abençoe também a vida de casa desimista, a vida de casa afetante desta casa, conforme a tua palavra ensina. Devoradores, migradores, forradores, ceifadores, sejam preguiços, guaridos, preguiços, de a vida financeira dos desimistas. Que as janelas do céu estejam abertas, declaradas, as portas também e as bênçãos no céu como a chuva, possam encontrar a vida dos desimistas e nos ofertantes. Abençoe da mesma forma aqueles que não tiveram para ofertar, mas desejaram-se, em nome de Jesus. Continua abençoando o trabalho dos filhos e filhos do Senhor. Continua, Senhor Deus, abriu portas. Hoje eu conversei com o irmão que não está mais trabalhando. Eu peço ao Senhor abre portas de emprego para quem não está trabalhando, para o nosso irmão que se falou comigo hoje, para o irmão que está na internet assistindo este culto. Abra a porta, Senhor, em nome de Jesus, que esse sacrifício é o sonho de receber um pouco mais. Volta no coração dos patrões, a gente que veio aumentar o salário deles. Meu pai, quem tem o sonho de ter o próprio negócio, Deus abençoe, consiga eles com esta bênção, com esta oportunidade. Quem deseja sair do trabalho para ter o emprego melhor ainda, faça isso, meu Deus, abençoe a minha própria e a maior. Aqueles que estão estudando se preparando para amanhã, muito bom, abençoe eles, para que aquilo que eles exigem do coração desse culto, de novo, do Senhor. Quem está estudando, meu Deus, para tirar a carteira de carro, de moto, de caminhão, do que for, eu peço a abençoe da mesma forma todos os estudos. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo nesta noite e deseja ofertar a designa a casa de Deus, só mandar uma mensagem, pastor, eu quero, eu vou contar com você. Amém? Glória a Deus. E, donazinha, amém? Está toda feliz, olha aí, Donazinha, não, não, desculpa aqui, ela vem aqui à frente, ela falou, irmãos, eu quero agradecer. João, eu acho que está cantando na hora, eu quero agradecer, ela agradeceu aos irmãos que oraram por ela, né? Ela está toda feliz, ela falou. Isso é bom, né? Tem a Donazinha novamente com a gente, a Dona Gabriela, Deus abençoe. Vamos focar sobre nossos pés em nome de Jesus, vamos encerrar, alguém tem algum testemunho para mudar, alguém quer, amanhã você dá ceia, amém? Alguém pode acessar aí para a gente ver como vai ficar o tempo amanhã na parte da manhã, para ver se essa chuva aí vai durar, e aí a gente vai fazer aquele esquema, né? Amanhã tem monte, em nome de Jesus, se chover não dá banho no monte, mas se não chover nós vamos para o monte. Aí fica ligado, porque quando der mais ou menos lá para as... É oito horas que ele marcou? Vou encontrar aqui, aqui, ó. Hoje é isso, que horas está marcado o monte? Hã? Sete e meia. Sete e meia. Então se deu seis e meia lá, se acordou, está chovendo, esquece. Hã? Aí você vem para outro monte à noite, sete e meia. Calma, é a rua do monte aqui, eu não dá rua, é a rua do monte. É você lá para cima da rua do monte, não. Se chover, não vai ter monte. Aí só o culto dá sete e meia. Às sete e meia da noite. Dá noite. Se chover, não vamos chover monte. Não, não é. Ah, dá noite. No culto. Não, não. É sete e meia, filha? Manhã. Só para me explicar direito. É sete e meia, não é? Fiquei. Sete e meia ali. Se você acordar e estiver chovendo, esquece. Não vai, filha. Vou fazer, melhor ainda. Acesse a gente o WhatsApp do Cadena que você vai ver lá agora que vai ter um monte de noite. Amém? É igual nós tivemos e infelizmente a impossibilidade de fazer a irmã. É um ontem. Choveu, mas choveu muito. Olha que chuva abençoada. Pode reclamar, não quer chuva densa. Estou ouvindo o gato cantar até agora. Caiu o horário final. Então, irmãos, olha para cá. A gente não veio para o monte para o evangelista porque não queria, não. Porque queria. Aquele horário que eu mandei a mensagem para você, eu estava aqui no Vitorinho já esperando. Estava caindo a chuva, eu não vou esperar um pouco, vai parar, né? Parou de jeito nenhum, a chuva não parou. Aí eu fui para casa. Eu fui para casa, eu fui para casa e a morte. Aí eu disse, de cá, deixei aqui, eu falei, eu tenho que levar o carro pelo carro que a gente chama. Mas não tem a probabilidade de chover de manhã. É, se chover, a noite não tem porquê, porque a noite está coberto, não é que é noite. Agora o monte não tem como, né? O chuva é só assim, você tem muita fé para o Cristo. O glória, e o guarda-chuva do tamanho do pilão, grande. Posso deixar os nossos olhos e não fazer o que ele encerrar? Vixe, pessoal, liga dos céus, e a gente vai chegar nessa fé ainda. Cabendo, no marco de cabelo, eu não queria chuveiro que foi e estava lá. Vamos voltar a época. Vamos Jesus. Vamos ter um avan que não tratou na pessoa que não morreu e é fechou. Ele só tratou. Meu Deus, prepara-nos, ó Senhor, para a Santa Ceia de amanhã. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Prepara-nos, ó Senhor, para a Santa Ceia. Elimina do nosso coração todo o sentimento negativo. Venha tratar conosco, Senhor. Trata também da mesma forma essas pessoas que nos assistem pela internet, com aqueles que vão cear aqui, aqueles que vão cear pela internet, amanhã, em nome do Senhor, Jesus, nós te pedimos. Eu oro ao Senhor nessa noite também para empreender meu Pai junto com os meus irmãos de todo o planeta. Este mal que está vindo aí, dessa doença, do Corona, que o homem lá é uma mutação, nós já estamos ouvindo falar que a gente vem de fora, já está aqui no Casos, lá perto de casa mesmo, duas pessoas foram infectadas, eu peço em nome de Jesus, repreenda este mal da nossa cidade, repreenda este mal do nosso estado, repreenda este mal do nosso país e de todos os outros países. Então, repreenda-se a religião também, todas as doenças, aniquila elas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Você pode louvar o Senhor Jesus com as suas palmas, apreende, até a primeira vez, sete e meia a Deus, esteja aqui, no culto de Santa Ceia, sete e meia da noite, 19 horas e 30 minutos para Santa Ceia, amanhã, à noite. E, no monte, se não chover, vocês vão entrar no WhatsApp no caderno primeiro, falar, vai o quê? Não choveu, a gente vai, chover não vai. Amém, gente? Eu tenho que ver com a irmã, ou primeiro, ou antes dela, ela mais próxima, qual hora que você pega o ano lá? Qual é pra... A gente chama-se a antes que você pegou o ano. Sete horas. Então, antes das sete horas, a gente vai ver, seis e quarenta, tá chovendo, já coloco lá então. Amém? Tá certo? Querer o que é, mas também não posso, falar, irmão, vamos proibar com a chuva, e daqui a pouquinho tá todo mundo limpado aqui. Quando ela joga, ela faz coisas, mas ela ainda fica com o ano dos 20, já tem. o que é que é, que é que é que é isso, é o que é que é? Oi, então a fé, se a fé estiver muito grande, né? Aquela fé que não pega nada nem clipe, nem nada, aí rola. O cara não tem um caos, é amor. Pra encerrar neste curso, cumprimento, irmão, com a paz do Senhor Jesus, depois vai embora nessa paz. Vocês que estão em casa e aí nos assistiram, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, eu fico muito feliz, ouça isso, eu fico muito feliz quando vocês estão aí, assistindo o grupo aqui. Vem fazer uma visita pra você que mora a gente fora, vem nos fazer uma visita aqui, na Rua do Bonde, e pra quem segue onde você está, se tiver qualquer um bom dia, apareça. Ano que vem, pela fé, nós vamos começar com os eventos novamente, vai ser tudo de bom. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, e o nome de Jesus. Obrigado, viu? Com glória!